Muito obrigado, estou muito feliz de poder voltar num local onde eu fui muito feliz, tive muitos momentos felizes. Eu acho que é o Luquins ainda melhor, com mais experiência, mais feliz e com muita ambição de conquistar, ainda mais do que eu já conquistei aqui. Muito, sempre acompanhei quando estava fora. O meu primeiro plano é ser campeão, voltar a ser campeão, voltar a festejar. Muito tempo, eu vou falar sobre cada jogador, ele se do nos, mas não se a não se a de uma questão de luta, mas não se a desculpa. Luquins se a nós, se a questão de estrutura de grupo, é a torta de um jogador, que é um jogador, que é um jogador, ele se a torta de cor, do grupo dos espor, então os equipamentos que disponibilizam com a qualidade e experiência. É uma gruppa dos equipamentos que devem ajudar a ir para contra o seu objetivo, com a companhia, também um promocê-los e eles podem ajudar a sua qualidade e experiência e a sua qualidade. A segunda parte é o aspecto do jogo Lúquiego, que é muito importante para a moda da nossa modelagem. Nós queremos jogar mais verticalmente, queremos obter espaço e queremos que os jogadores fizeram isso com o jogo e também com o jogo. Atacar essa espaço, queremos jogar do przodu, espalhar as situações e luta. O estilo de jogo é muito importante.